A Igreja Católica encerrou nesta terça-feira o festejo da Imaculada Conceição, como é chamada Nossa Senhora da Conceição. Antes do encerramento, a imagem esteve na capela de Santa Terezinha, no bairro Itapecuruzinho. É uma santa muito milagrosa e eu gosto muito do festejo de Nossa Senhora da Conceição. Para mim é um prazer muito grande hoje o dia de Nossa Senhora da Conceição. A importância é muito grande, né? Porque a gente pede uma benção e acontece e aí a gente tem mais fé ainda. Tem Jesus, Maria e José, né? Então a gente tem que ter fé para que essa benção aconteça também. De lá, a imagem da padroeira de Caxias foi conduzida por fiéis em uma carreata, passando pelos bairros Volta Redonda e Vila Lobão, até a Igreja da Matriz. Nossa Senhora é uma só, é a Mãe de Deus, que a Igreja reconhece como dogma, né? Agora, nós aqui temos essa devoção em Caxias, né? Ela que é padroeira desta paróquia, mas também da cidade de Caxias. O festejo da Imaculada Conceição em Caxias comemorou em 2020 285 anos. E não é por menos, é graças à fé e veneração de uma comunidade que a tradição é seguida por muitos desde o nascimento. Antes de eu nascer, né? Minha mãe me consagrou a ela e durante a minha vida eu sigo. Todos os festejos, tem a promessa de usar branco e azul todo sábado, o mês de maio de branco também, de azul. E sempre eu estou acompanhando, né? Porque eu fui consagrada antes de nascer. A tradição do povo de Deus aqui, né? Pelo santo, isso vem desde o começo da história da humanidade. O povo sempre está ligado a algo que de fato ele se identifica. Nesse momento de pandemia, queremos reforçar a fé dos nossos fiéis. Como? Fazendo com que eles de fato se aproximem da igreja, mesmo com restrições.